Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Olá, amados rapazes, Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero falar pra vocês sobre o trabalho que eu estou fazendo com camisetas, sublimando e estampando camisetas. Você viu as fotos do culto rosa e quem fez aquelas camisetas maravilhosas? É claro que fui eu. Várias irmãs dizendo assim, nossa, eu estou apaixonado por essa camiseta. E eu queria mostrar pra vocês aqui a camiseta. Linda, linda, linda. Olha que coisa linda. Culto rosa, mulher, o tema mulher não pare, escapa-te por tua vida. Que coisa linda essa camiseta. Então você que deseja fazer uma camiseta como essa para a sua igreja, para a festividade, evento de jovens, evento de varão, evento de irmãs, independente, tem um congresso, aniversário da igreja, entre em contato comigo, chama aí e a gente vai estar fazendo a sua camiseta linda, como você desejar. Olha pra isso, linda essa camiseta. Entra em contato comigo, tá bom? É isso aí, eu também sou vocês.